No domingo, aqui no município de Rolim de Moura, a nossa temperatura máxima chegou a 39 graus. Mas logo mais à tarde, o município recebeu um temporal, foi muita chuva, com direito a granizo e rajadas de vento, que deixou aqui a população assustada e também gerando prejuízos. Como vocês vão acompanhar nas imagens, aqui atrás mesmo tem uma árvore que devido ao grande vendaval, acabou caindo, mas não foi só aqui não. Em vários lugares aqui no município de Rolim de Moura, casas foram destelhadas, árvores caíram, o corpo de bombeiros teve muito trabalho. O temporal que atingiu Rolim de Moura, na tarde de domingo, derrubou árvores, fachadas de lojas e proteções de construções. A chuva começou por volta das 13 horas e 45 minutos. Moradores da cidade registraram a chuva com granizo. Chuva de granizo em Rolim de Moura. Olha o estado em que está o meu gramado. Gelo. Chuva de granizo. Eu estou impressionado. O temporal deixou o povo assustado devido aos estragos causados. O corpo de bombeiros faz uma alerta em situações assim. Agora está terminando o período da estiagem e iniciando com as chuvas. E sempre nesse início a gente tem algumas chuvas mais fortes que vem sempre junto com muito vento. Então, na situação nessa de ontem, por exemplo, é interessante que a pessoa fique na sua casa, certo? Evite estar andando nas ruas, principalmente a pé, embaixo de árvores. Porque, como nós vimos ontem, tivemos várias quedas de árvores. O corpo de bombeiros atendeu nove ocorrências de corte de árvores. Então, as pessoas evitem ficar nas ruas, fiquem nas suas casas. E aquelas pessoas que possuem árvores em seus quintais, verifiquem como estão essas árvores. Por quê? Às vezes você tem uma árvore seca, está vendo que está levando um risco e vai deixando. Uma ventania daquela como aconteceu ontem, essa árvore pode acabar caindo em cima de sua residência e você mesmo em casa, tentando se proteger, acaba se tornando uma vítima. Então, procure os profissionais qualificados e peça para fazer retirada dessa árvore. Evitar estar andando, certo? Se abrigue na sua residência, porque uma chuva de granizo normal não vai conseguir atingir, quebrar o telhado, a telha, a não ser que seja uma situação muito anormal mesmo. Mas o melhor local para se proteger é na sua residência mesmo. A chuva causou alguns transtornos e os bombeiros foram solicitados em várias ocorrências. O Corpo de Bombeiros ontem atendeu cerca de nove ocorrências, certo? Todas com relação ou árvore trancando ruas ou em cima de residência. Importante salientar, o Corpo de Bombeiros não faz corte de árvore. Ah, eu tenho uma árvore seca aqui em casa, vou chamar o bombeiro? Não. Tem que chamar um profissional qualificado para isso. Agora a árvore caiu em cima de sua residência, está causando um sério risco à sua vida, aí sim a Sony 193 que o Corpo de Bombeiros irá fazer a avaliação e se necessário fazer o corte dessa árvore.